O que aconteceu ontem exatamente na frente da CEMEC está sendo caracterizado aqui por um dos professores como uma baderna. Na verdade não é a primeira vez. Já aconteceu antes, a greve começou no dia 6 e já teve a primeira vez um encontro lá na CEMEC. Vários encontros nós tivemos negociando e a primeira vez que eles foram lá, entraram, quebraram o portão, o controle elétrico do portão e quiseram bater nas pessoas, na verdade, invadiram mesmo. É uma agressão física mesmo. Agressão física. Aí nós fomos até o juiz, o doutor Otto, que expediu um mandado para que o sindicato não adentrasse as escolas, aos órgãos públicos municipais. Vamos mostrar, por favor, aqui com detalhes. Proibindo o sindicato de fazer quebra-quebra, porque fazer greve é um direito de todos. Nós somos conscientes disso. Não é problema. Agora, não pode ser com baderna. Com baderna quebrando o patrimônio público, querendo agredir as pessoas, como estão fazendo. E ontem aconteceu, mesmo depois do mandado, que eles já receberam. Esse mandado de cumprimento, a grosso modo, ele diz exatamente o que, secretário? Lá na penúltima página, tem uma decisão, na penúltima, tem uma decisão, que ele diz justamente que... Vou passar com detalhes aqui ao telespectador. Em caso de desobediência a esta decisão, motivada por deliberação em assembleia da categoria, desde logo determina os requerentes, procedam ao desconto nas remunerações mensais respectivas, das horas e dias sem realização do trabalho, por tais servidores que se seguiram ao conhecimento da presente decisão. Além disso, há alguma coisa relacionada... Lê o segundo item também. Logo embaixo? O segundo item em cima. O segundo item em cima. O não cumprimento pelo requerido da providência exarada no item, de modo aqui estipulado, acarretará o sindicato requerido a multa de R$ 10 mil por dia, ficando desde logo autorizada a execução provisória da astreinte em autos de apenso, inclusive com bloqueio de recursos financeiros e arresto de veículos, automotores e outros bens. Certo. E no primeiro, ele diz justamente... Faça a leitura do primeiro também. O primeiro item determina o sindicato requerido ao seu presidente ou quem, por suas vezes, se abstenha de praticar atos e manifestações, tais como invadir e tumultuar estabelecimentos de ensino e os prédios onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação de Terezina, bloquear acessos e saídas de órgãos e logradouros públicos e qualquer outro ato que ameace ou ofenda a integridade física ou patrimonial. Decisão assinada pelo doutor Otton Mário José Lustosa Torres. Juiz de Direito da primeira vara da Fazenda Pública. Mesmo depois dessa decisão, eles descumpriram e ontem fizeram pior ainda. Eu confesso como eu nunca me senti numa situação tão degradante como essa de ontem. Até porque, Tony... Dá para o senhor narrar o que aconteceu lá para a gente, por favor. O primeiro eu quero dizer o seguinte. Eu sou um empresário que já tenho notoriedade pelo que eu faço na rede privada. Nesses 30 anos como educador que sou, eu tenho um reconhecimento público pela minha postura, pela minha ética, pela minha posição como educador e como gente, como profissional, principalmente como professor. Então, eu não precisaria estar aqui hoje passando por isso. Eu estou me doando a causa da rede pública municipal de Terezina. Eu estou me doando a causa. Por um convite do prefeito, doutor Romano Ferre de Almeida, por acreditar que eu possa ajudar a educação do município. E isso, eu não tenho dúvida, que no nosso discurso, na nossa fala, nós conseguimos, com relação aos professores, aos pedagogos, aos diretores, nós temos essa consciência que nós temos esse respaldo. Aliás, o que eu recebi de telefonema de ontem para hoje, telefonema de solidariedade dos professores, diretores, 80% das escolas que não estão em greve, não concordando onde condenar o ato do sindicato ontem, é um ato que foi feito não pelos professores, porque eu tenho certeza absoluta que professor não daria um exemplo daquele. O sindicato é o sindicato? É o sindicato. É o sindicato de servidores? De servidores e professores. E professores. E engloba também professores, mas há servidores de outras. O senhor entende, portanto, e o senhor deve ter constatado, de que parte do que lá estavam, ou grande parte, não são professores? Sim, nós temos a filmagem disso, nós temos a filmagem disso aí, nós temos detectado claramente que muita, mas a maioria absoluta não é professor, com certeza absoluta que professor não faria um ato daquele, até porque nós, professores, somos educadores, nós somos exemplos. Os nossos alunos aprendem pelos nossos exemplos. O que é que o sindicato vai ensinar como exemplo para essas crianças agindo dessa forma? Eu acho que a manifestação deve existir, o direito de greve é universal, o direito de brigar por melhores salários, também eu, como educador, eu acho que deve ter o melhor salário, e vamos trabalhar para isso. Eu não estou aqui como advogado do diabo, não. Eu sou advogado dos professores. E os professores podem acreditar nisso, a nossa fala, o nosso discurso sempre foi esse, e nunca será diferente. Eu nunca irei trair os professores. Mas a manifestação de ontem não foi feita por professores. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza pelas manifestações que eu recebi hoje, desde ontem hoje, e pelo carinho que eu tenho e os professores têm pela secretaria. Não tenho dúvida disso. Como é que está a situação? O senhor acabou de falar que 80% das escolas estão funcionando? 80% estão funcionando. Plenamente? Plenamente. Não tem problema. Nós temos 20% de algum. Mas é porque o que acontece é que essas manifestações, Tony, elas não são manifestações da política educacional. Elas são manifestações da política partidária. Pode observar que tem sempre bandeira de partido político envolvido. O próprio sindicato usa a bandeira do partido ao lado da logomarca do sindicato. O senhor entende que por ser um ano também eleitoral, isso esteja... Sim, é um ano eleitoral. Então, eles querem notoriedade. Eles querem notoriedade, então tem que arranjar alguma coisa para ficar notório. Eu não preciso de notoriedade. Eu não sou candidato. Eu sou educador. Eu estou como secretário por um convite especial do prefeito. Eu não precisaria passar por tudo isso. Estou me doando a causa. E vou ficar até o momento que o prefeito achar que eu devo ficar, ou então que eu achar que devo sair. Mas até lá, senhores professores, queridos professores da CEMEC, acreditem, nós vamos fazer um trabalho bonito. Qual é a realidade hoje? E o que é que eles reivindicam? O que é que o sindicato reivindica? Qual é a pauta deles? Bem, primeiro, são 38 itens que eles colocaram. Mas tem três que são mais cruciais, que são mais importantes. O primeiro, eleição para diretores. Isto aí não é problema. Nós conversamos o tempo todo. Já tivemos três ou quatro encontros. Nós conversamos com o sindicato. Isso aí não é problema. Nós tivemos três ou quatro encontros. O primeiro deles, eleições. É ponto pacífico do prefeito Emmanuel Ferreira de Almeida e do secretário Paulo Machado fazer as eleições para diretores. Aliás, como nós tínhamos um projeto que foi remodelado da lei que já está em vigor, já existe uma lei em vigor, e nós custamos com esse projeto, não andou, então nós vamos esquecer o projeto e vamos fazer as eleições agora em abril. O edital já está saindo agora em março, talvez até faça em março mesmo, as eleições para diretor das escolas, porque isso é desejo nosso também. Então, esse ponto é pacífico. Isso aí já está resolvido. É pacífico. Segundo, com relação ao piso nacional. Nós pagamos o piso nacional, que é de R$ 1.187,10, que é pouco, não tenho dúvida disso. Deveria ser muito mais. 40 horas? 40 horas. 40 horas. A SEMEC e a Secretaria já pagam, a Prefeitura já pagam esse piso normalmente. Não é problema. Esse piso subiu, não é? Subiu, mas veja só, esse piso subiu, foi homologado agora no dia 27, à noite. É verdade. Eles decretaram a greve no dia 6. Qual a justificativa? Antes da decretação do novo piso. Antes, antes. Então existia uma projeção do piso, não existia uma determinação. Agora sim. O piso está estabelecido agora em 1451. 1451. Que eu já conversei com o prefeito ontem. A prefeitura tem condições de honrar com isso? Porque ontem havia a Confederação Nacional dos Municípios emitindo um parecer de preocupação com relação a alguns municípios. No caso de Teresina, a prefeitura tem condições de suportar esse impacto? Ontem mesmo o prefeito determinou que o secretário de administração, o doutor José Fortes, fizesse um levantamento do impacto desses 22,22% de aumento, para que a prefeitura possa começar a trabalhar a negociação para atender o piso. Agora sim, justifica uma negociação. Mas antes não. Antes era só político, não era nada de educação. Bom, e o senhor acredita que é possível chegar a este piso nacional, o cumprimento desse piso nacional? É, como eu falei, o prefeito está fazendo um estudo em cima disso aí, mas acreditamos que sim, que é possível. Nós vamos trabalhar para isso. O senhor falou de dois pontos. Qual é o terceiro? O terceiro é com relação aos HPs, que é o horário pedagógico, que é a lei federal, 11.738, que a lei federal, ela determina um piso ou alguma coisa para os servidores federais. Quando for uma lei nacional, como o piso é nacional, aí sim, todo mundo tem que cumprir com isso. Mas, alguns estados entraram com uma DIN contra essa lei, 11.738. E nessa DIN, que foi empregada por alguns estados, ficou na votação dez ministros, porque o ministro que é autor da lei não pôde votar. Então ficaram dez. E o próprio tribunal não entrou em acordo, ficou na votação cinco a cinco. Ou seja, não existe ainda uma decisão entre eles mesmos. Então como é que nós vamos cumprir se não existe uma decisão entre eles mesmos? Nós temos que aguardar os resultados para que a gente possa se manifestar. O senhor não tem se negado a conversar, né? Não, nunca. Todas as solicitações, audiências e contatos com os sindicatos representantes da categoria, o senhor os recebe? Sim, sempre. Agora, nesse momento, não. Porque o momento agora é de baderna. O momento agora não é propício, porque não temos nem estômago de tônios para receber, desde que a gente está. Quando parar a greve, não parar a greve, pelo menos as manifestações. Greve pode continuar, o direito deles. Agora, manifestação, grosseria e agressões, inclusive, com relação às agressões, eu terminei de sair do distrito e eu estou fazendo uma queixa. Você fez um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência, onde eu vou, eu vou, eu estou colocando aí tudo o que aconteceu ontem. O relato da ocorrência é extenso aqui, né? Eu vou identificar. Está aqui embaixo. Eu vou identificar e vou abrir um processo contra todos os agressores. O senhor foi agredido verbalmente? Agredido verbalmente, com todos os adjetivos que se imaginaram. Pejorativos. De empresário ladrão, de bandido, de vagabundo. Então, eu criei uma imagem de respeito que eu desafio, eu desafio. Quem é que atira a primeira pedra na minha reputação como empresário? Duvido. Como educador, eu duvido. Aí eu chego na secretaria para me doar, para fazer uma boa educação, para melhorar a educação do Estado, para receber isso. Isso não é postura de educador, Tony. O professor não estava ali. Estava só baderneiros. E eu não posso aceitar isso. Eu vou fazer, eu vou mostrar como, eu vou mostrar como eu estou insatisfeito com isso, porque eu não aceito este tipo de postura. O senhor vai levar adiante. Eu não preciso de holofote. Eu não sou candidato a nada. Eu sou educador, simplesmente educador. Então, eles precisam, porque eles são candidatos. Mas eu não preciso. Bom, um telespectador ligou e perguntou só para o senhor dizer qual é o nome do partido que o senhor citou, que estavam lá com bandeira. O senhor se incomoda em citar ou o senhor prefere não citar? Eu posso ser... São partidos chamados... Mas é... O senhor prefere não, né? É o partido deles. Partido? Pelo menos deles eu sei que são. Tá certo. Mas pode ser que existam outros partidos, porque existe uma estrutura atrás disso. Mas eles estavam com bandeiras dos partidos? Bandeiras, não. Na própria camiseta. Na própria camiseta com o símbolo do partido, né? O senhor tem filmado isso, né? Temos filmado. Na verdade, eu não tenho nem dúvida que essa manifestação, ela não é uma manifestação política educacional. É política partidária. Eles querem holofotes e nós estamos aqui para negociar sempre com professores, com badaneiros, jamais. Inclusive, hoje estava marcado para ser uma mesa redonda, mas terminou no que terminou, eu não recebo mais. Quando estiver assim, vamos fazer lá na justiça, na procuradoria, sei onde for. Mas na semérica eu não recebo porque eles não sabem conversar. Eles não querem conversar, não querem diálogo. Eles querem apenas agredir as pessoas. Tá certo. Secretário, aqui estão várias manifestações, muitas favoráveis, outras não, outras são cobranças. Eu quero aproveitar a presença do senhor aqui, dentro desse ambiente, vamos dizer, de equilíbrio aqui e a gente poder ouvir o senhor com relação a algumas questões pontuais. A professora Amanda diz assim, secretário, por que o não cumprimento da lei federal com relação a carga horária e salário? É justamente o que nós falamos. A lei 11.738 foi empatada em um adinho, como essa lei, e foi empatada em 5 a 5. Não existe uma decisão ainda, entendeu? Então nós estamos aguardando para a posteriori a gente começar a trabalhar isso. É com relação aos HPs passados de um terço, que é 33%. Por que o senhor não autoriza a imprensa a fazer uma matéria e comprovar que não estamos tendo aula? A Maria, da Santa Maria da Codipe. O secretário falou dos 20%. Nós temos muitas escolas que estão com aula normalmente, por exemplo, Adelmiro Coelho Machado, o diretor me ligou hoje, me autorizou a dizer isso, como um ato de solidariedade ao que aconteceu ontem, que não aceita. Lá está tendo aula normalmente e o diretor repudia, como todos os professores, educadores repudiam o que aconteceu ontem. Os alunos são os mais prejudicados com um movimento como esse, fala na telespectadora. Com certeza que os alunos ficam prejudicados porque nós temos que fazer a reposição dessas aulas para amenizar o prejuízo. Por que vocês não mandam equipar todas as escolas? A creche Jesus de Ocesano, secretário, não começou as aulas das crianças porque não tem carteiras. A Marcela, do Parque Piauí. Não, a creche Jesus de Ocesano, o que acontece é o seguinte, é que o prédio não era nosso e o Ministério Público não aceitou que continuássemos lá sem fazer reformas. Fazer reformas em prédio que não é da Prefeitura, o próprio Ministério Público condena, não aceita. Entendeu? Então nós tivemos que transferir as crianças para um prédio, nós fomos atrás de um prédio para que ninguém ficasse prejudicado e vamos transferir as crianças para um prédio próximo da creche existente. Então lá não é problema, nós vamos resolver o problema de lá. Tá certo, nós estamos, Lúcia, satisfeitos com o trabalho que está acontecendo nas escolas. A nossa escola está muito bem, ela só não falou o nome da escola, mas está feita.